Carol Sevilha e Rugeiro Pasquarelli estão fazendo grandes projetos, porém Carol Sevilha está em destaque. Veja o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Saudações mega fãs, para quem não me conhece, o meu nome é Robson e se você for novo aqui no canal e ainda não for inscrito, inscreva-se. Isso vai me ajudar muito. Rugeiro Pasquarelli está fazendo grandes projetos em sua carreira, porém Carol Sevilha também está trabalhando bastante nesses projetos e está em destaque. No caso, ela já fez muito mais coisas do que Rugeiro. A história foi o seguinte, Rugeiro ficou naquela preguiça toda de não querer trabalhar e essas coisas. Ficou sempre de férias com a guitarrista, que é essa que está aparecendo aí. É guitarrista linda. Ele estava lá de férias com a guitarrista na praia, namorando com ela e ficou perdendo muito tempo da carreira dele. Em vez de estar trabalhando, estava de férias mais a guitarrista. Aí, Carol Sevilha, que é muito esperta, estava trabalhando bastante em seus projetos. No canal do YouTube, fazendo novas canções, videoclip, assinando contratos com parcerias. Isso tudo ela já fez e está fazendo ainda. Resumo do vídeo. Rugeiro vai fazer agora, no dia 12 de setembro, um Meet & Greet lá em Berlim. E outro evento no dia 18 de setembro. Ele vai fazer outro Meet & Greet lá no México. Agora, tem uma questão aí. Por que o Rugeiro ficou apaixonado pelo México? Está direto lá agora? Todo momento está no México. Por que? Ele nunca... Não, vou ficar calado aqui. Conclusão da história. Carol Sevilha está muito mais adiantada do que o Rugeiro. Nessa foto aí que ela tirou. Uau. Super lindo. Agora, uma coisa engraçada nessa foto, né? Está vendo? Tipo, a perninha de KS está um pouco fina, né? Fininha a perninha. Está bom. Ok, galera. Este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.